Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou fazer o review deste livro Spring Saints, que é da ilustradora Teresa Gritch, e é um livro que eu tô colorindo em live, então muitos de vocês estão com vontade de adquirir, querem conhecer as outras páginas, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá, então? Gente, então, este livro aqui, como o próprio título sugere, né, que é um livro de primavera, a gente vai encontrar muitas páginas com flores, hortas, com estufas de flores, né? Como no outro hemisfério também é época de Páscoa, vai ter muita ilustração com coelhinho. Aparece, sim, algumas ilustrações aqui, gente, meio urbanas, assim, mas a grande maioria aqui das cenas são, sim, bem primaveristas, tá bom? Então, eu vou deixar uma musiquinha passando enquanto eu vou folhando aqui o livro pra vocês conhecerem ele por dentro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto